O Cambly é bom? O Cambly realmente funciona? Eu consigo aprender inglês fazendo aulas com o Cambly? Vale realmente a pena estudar com o Cambly, filhão? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Vem comigo! Se você caiu nesse vídeo, é porque você está querendo saber um pouco mais sobre o Cambly. Então, eu vou te mostrar como o Cambly tem me ajudado e como o Cambly também tem ajudado centenas de inscritos deste canal na evolução do inglês. Vou mostrar pra você como ele pode também ajudar você a conquistar o objetivo de aprender a falar inglês, seja pra você fazer viagens internacionais, ter mais oportunidades profissionais aí no Brasil ou em qualquer outro país, ou pra você imigrar para o Canadá, Estados Unidos ou outros países. Pra você que está chegando agora, meu nome é Cláudio, sou mais conhecido como Fala Filhão, eu moro no Canadá e eu criei esse canal para mostrar às pessoas como elas conseguem vir morar aqui. Então, aproveite e inscreva-se no canal para não perder nada. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei com um nível de inglês bem modesto, tá? Então, coisas simples no dia a dia, como pedir um lanche, né? Ou fazer perguntas quando eu precisei de tirar alguns documentos, foi bem desafiador. O que eu percebi é que, pelo fato de eu não ter tido experiência em inglês com nativos ou com outros estrangeiros com diferentes sotaques, quando eu ainda morava aí no Brasil, né? A gente não tem essa convivência constante. Parecia que eu cheguei aqui e não entendia nada. Era como se a pessoa falasse tudo embolado, tá? Então, já vai o primeiro motivo para aprender inglês com o Cambly. Aprenda com tutores nativos. O Cambly tem tutores nativos de diferentes sotaques em inglês. Da mesma forma que o português de Portugal é diferente do português de Brasil, do Brasil, né? O sotaque do americano, o sotaque do canadense, do britânico, do australiano também é diferente. E aqui na plataforma do Cambly, você terá a oportunidade de estar exposto a esses diferentes sotaques e escolher o seu tutor de acordo com o país de origem. Eu nunca quero ver o clock, não quero ver o meu clock todo dia, ver se é hora de ir para casa. Eu sei, eu tenho quase a mesma sensação entre você, porque eu não sei como se você é. Can você dizer como se você é? Para mim, eu sou 44. 44, então eu sou 46. Mas eu tenho o espírito de 22. Então você tem o espírito de 22? Sim. Então eu acho que estamos na mesma timeline, brother. Outra coisa que faz bastante diferença e serve de desculpa para a gente não ir em frente para aprender inglês é a correria e os compromissos do dia a dia. Aqui entra o segundo motivo para estudar com o Cambly, a flexibilidade. Tem aulas particulares 24 horas por dia, 7 dias da semana. Com o Cambly, você pode fazer aulas particulares a qualquer hora do dia ou da noite, em qualquer dia da semana. Você pode programar a sua aula conforme a sua agenda. O terceiro motivo para você fazer aulas com o Cambly é que eles possuem um material didático personalizado. Isso mesmo. O Cambly possui um material personalizado e as lições são adaptadas de acordo com a sua necessidade e o seu objetivo. Você pode montar a sua própria aula, de acordo com o seu nível de inglês. Você pode escolher os tópicos mais interessantes e assuntos realmente do seu interesse. Se você gosta de tecnologia, de música, viagens, esporte. Se você quer conversar sobre trabalho, desenvolvimento, tem uma variedade de assuntos. E escolhendo o assunto, você será direcionado para o tutor que tem algo relacionado àquele tópico que você escolheu. Outra dúvida frequente é Estou começando agora. O Cambly é para mim? Sim. O Cambly, como disse, acima, você pode montar a sua aula de acordo com o seu nível de inglês. Além disso, o Cambly possui tutores nativos que também falam português. Alguns moram em Portugal, outros moram aí no Brasil e outros também são casados ou casadas com brasileiros. Então, não precisa ter medo, filhão. É só se jogar. O quarto motivo para você aprender com o Cambly é que lá na plataforma você irá viver a prática real e eficaz. O que é isso, filhão? A teoria é importante, mas a prática é fundamental para a fluência. Se você só estuda inglês, estuda e não pratica, não escuta ninguém falar com você inglês, você também não tem oportunidade de falar em inglês, dificilmente você chegará à fluência. No Cambly, você terá muitas oportunidades para praticar a conversação em inglês com falantes nativos em tempo real. Então, é 50,000 pessoas por ano, então é um monte de pessoas. Por ano, porque o ano é isso, o ano é isso. Ok. Por ano. Sim, não é a mesma palavra. O ano é como o ano. O ano, mas o ano, há um Y. O ano, você pode dizer o ano? O ano? Sim. O ano, ano. Uma outra coisa bem bacana é que agora o Cambly disponibiliza aulas em grupos, tá? Essas aulas são fundamentais, pois você pode estar ouvindo, como eu disse, além dos tutores nativos, alunos que estão na mesma jornada que você. Você vai ouvir indiano, falando inglês, japonês, francês, alemão. E são esses sotaques que você irá conviver no dia a dia aqui no Canadá. Seja nas viagens que você irá fazer a turismo, ou seja no ambiente corporativo também que você busca entrar aí no Brasil. Just like you said, in a judgment free area, safe place where you can just try, make mistakes, and have a nice conversation. It's time to practice the things you've learned, and to learn to listen and understand, practice your communication skills in English. Especially for the listen, in my opinion, because you can hear different accents, right? As in, right now, are you from England, you said? South Africa. South Africa. So, we can't figure out, like, we don't know exactly how is South Africa, but we already perceive like... It's kind of Britain accent a little bit, so it's different than US and Canada, and this situation will help my audience when they get an interview here, they feel more familiar with the sound, right? Because we don't know if the recruiter here, it's a Canadian, if the recruiter here is an Indian guy, you know, because it's Canada, it's like, how you use the word they forgot? It's multicultural now. Yeah, multicultural. So, yeah, this is going to make it very different for people when they have the opportunity to talk with someone on the job interview, or in the next class they will take with Cambly to improve their English. E o quinto motivo para aprender inglês com Cambly, é que eles possuem uma tecnologia intuitiva, com uma interface amigável e acessível, o Cambly torna o aprendizado do inglês divertido e descomplicado, não importa se você é estudante, se você é um profissional ocupado, ou uma pessoa que está sempre viajando, é só você chegar, abrir o seu computador, seu laptop, né, o seu tablet, ou até mesmo o smartphone que a gente usa no dia a dia, e aqui vamos nós. Sempre terá um tutor do Cambly disponível para te ajudar. Com o Cambly você pode aprender em casa, no trabalho, ou em qualquer lugar que você escolher. Bom, filhão, então é isso. Essas são as vantagens principais de você estar utilizando o Cambly para aprender e destravar o seu inglês. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link com desconto promocional, especialmente para você que acaba de assistir esse vídeo, tá? Clique aqui abaixo, faça sua matrícula e destrave o seu inglês com o Cambly. Siga firme, não desista, porque eu não vou parar enquanto você não chegar aqui no Canadá. Deus abençoe vocês, como sempre. Um abraço!